Eu sou o Rafael Silva, esse aqui é meu amigo e aluno João Vitor, eu sou da Academia Nova União Família Gomes e a gente vai passar pra vocês agora uma posição de armlock, de um armlock para um armlock duplo quando ele sai do armlock e consequentemente ele vai cair no outro, beleza? Vamos lá? A gente vai começar com a guarda fechada, beleza? Vai fazer o armlock tradicional, que a gente sempre faz, fazendo pegada na manga atrás do que tu viu e vai trazer até o peito, beleza? Vou puxar ele, isso a gente já está cansado de fazer, fazer com o armlock normal Aí aqui ele vai defender, tá? Nessa defesa que ele vai fazer, eu vou entrar com o meu braço no ombro dele aqui, ó Entrei com o braço no ombro dele, aí ele está forte, ele defendeu, aí ele soltou o braço, ó, puxou o braço Como eu já estou aqui travadinho aqui, ó, eu vou descer a minha canela pra altura da nuca dele Vou abraçar o braço e vou passar a minha perna por cima da cabeça, beleza? Levantando o quadril Vou fazer um pouquinho mais rápido, agora em tempo real Peguei, trouxe, pulo Ó, entrei, ó, saiu, peguei, peguei Bom, espero que ia dar pra vocês pegarem a posição, tenham visto direitinho, beleza? É isso aí, toda semana a gente vai estar colocando uma posição nova pra vocês aí Se gostarem, dê um likezinho, gostei e se inscrevam no canal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau